oi pessoal aqui é o Penso da Morte e hoje estou com os meus amigos e o meu clã novo comando táctico sim este eu gostava de jogar sem clã mas o meu amigo Luan Varon que é o Adam desse clã disse-me que vem no meu clã fica é bom então eu entrei nesse clã então e hoje estava aqui assim em mata mata enter time é clã contra todos e vou jogar hoje esta este jogo clã contra todos então vamos ver e aí mais uma coisa pessoal se vocês quiserem tipo entrar nesse clã é só é só entrar não há não há muitas porquerias o clã é bom e ficam lá ver vamos jogar clã contra todos e mata mata enter time e eu vou entrar no carro vamos passear um bocado eu vou peletar agora o carro não sei muito bem conduzir mas se eu vou vamos lá peletar alta speed vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá epic é pessoal gosto do trip e a pomba a pomba Onde entrar na floresta? Onde já não conseguimos ir mais Não sou muito bem condutor mas na plema Na plema Ou isto é melhor não podemos ir ai Porcaria Ah Como um boss Então entrou vamos lá Puxa torta Isso cara toca Sim Pode matar Matar e gravar Morre não morre não vem aqui Vem aqui Fugiu Abençoado Querem ver como vão morrer? Querem ver como vão morrer? Um morre Um morre Um morre Um morre O que é que tu pensas? Consegues fugir do prince da morte? Mano Não é assim tão fácil É só porcaria não Um morre Um morre Tu não pariu Deu 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 Toma! 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 Isso parece Fast and Furious! Desge! Ah! 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 Matou-me com o grizzly! Still Fast and Furious! Desge por aí! Em Red Crucible! O que é que se está a passar com o meu clan? Vamos lá! Só estamos a ganhar por 3 kills! São 2 pessoas! Tinha de entrar mais pessoas! Quem é que é este? O... Yogurt! Não! Yorglip! Fogo! Os nomes também são difíceis de futebol! Ai! 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 Já está! Já está! Já está! Agora podemos ir rápido! Sim! Para não perder muito tempo! Vou arranjar o fone! O que é fone? O que é fone? Pessoal! O que é fone? Ah! Tudo fone! Está bem! Ah! 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 Entrei! 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 Ah! E aí? Ele está a perguntar sempre! Está gravando! Ya! Estou! 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 Estou forte! O que é isso? Na plena Toma, morreu mais um Prenda do Nostal, Prenda do Nostal Estou gravando Que injustiça Que injustiça Prenda do Nostal Espera ai, vou te ajudar Ah, com Magnum e A Ia matar-lhe certeza? Eu era Superman Ia matar-lhe assim Vamos lá rapidinho a voar Quero dizer A voar e foi Ai que diabinho Então pessoal, eu acho que é Tudo porque Não vai entrar mais ninguém Nós já ganhamos Nós já ganhamos E não vou embora, vou estar aqui E vou estar aqui Que eu disse no ultimo vídeo Pois vou estar aqui agora com o meu clã E Se vocês querem entrar nesse clã Já sabem, é que tchau Comandante Táctico E um aplauso para meus amigos também E para o meu pessoal, dê um aplauso E um aplauso para vocês também E é tudo E é isso Tchau 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 Tchau